Então vamos aos destaques da newsletter, genial, bom dia. As ações da WEG caíram 3,6% a R$ 25,99 no fechamento de ontem após a divulgação do seu resultado trimestral, que não foi negativo, mas também não impressionou os investidores por conta da queda nas margens. O lucro da companhia foi de R$ 912 milhões, queda de 19,5% na comparação anual. A piora mostra que por mais que a demanda por motores e equipamentos elétricos continue alta, a dificuldade de repasse inflacionário ainda existe. E a Randon divulgou sua receita líquida consolidada de junho. O valor foi de R$ 999 milhões, aumento de 31% ao ano e 7% na comparação mensal. A receita acumulada de 2022 é de R$ 5,2 bilhões, 30% maior do que a vista um ano antes. No segundo trimestre deste ano, o faturamento da empresa somou R$ 2,7 bilhões, crescimento de 12% na comparação trimestral. E no setor varejista, a Marisa anunciou uma parceria com a Via Varejo para vender suas peças de vestuário, calçados e enxoval no site da companhia. O movimento amplia a presença digital da Marisa. E o bom filho, a casa torna. Segundo informações do Valor, Wilson Ferreira Jr. está deixando a Vibra Energia para assumir o cargo de CEO na Eletrobras, agora privatizada. Em outros tempos, quando Wilson Ferreira esteve no posto de CEO da Eletrobras, ele foi responsável por diversos avanços corporativos e por isso seu nome foi amplamente discutido para retornar ao cargo agora com a Eletrobras privatizada. E por fim, falando da indústria de papel, a Clabin anunciou o projeto Figueira que envolve a construção de uma nova unidade de papelão ondulado e investimento de R$ 1,5 bilhão. A planta será montada no interior de São Paulo, em Piracicaba, e faz parte da estratégia de expansão e integração da companhia nas atividades de papelão ondulado. Bom, esses foram os destaques da newsletter. Genial, bom dia. Se você ainda não é inscrito, clica no link.